Música E aqui no banco? Ui! Atratou o lado E aí Bom dia bom dia bom dia começando aqui mais um vlog e hoje diretamente de cima e em cima do zonaco. Recebei um convite a andar de moto, ia se juntar um pessoal, uns amigos e eu nem sabia quem vinha. E vão aqui, sei lá, quase 20 motos, tudo motos antigas, motos restauradas. Saímos de Monte Francisco, que fica no sul de Portugal, no Algarve, bem na pontinha da fronteira com a Espanha. E agora estamos indo aqui, saímos de Monte Francisco, depois viemos pela Estrada Nacional e agora estamos indo aqui pela Estrada Nacional em direção ao Faro, mas nós não vamos a Faro. Eu não sei bem o caminho ao certo, eu sei que nós vamos em direção aqui à Serra de São Bras, Tavira. Devemos estar virado aqui mais para a frente, mas eu não sei o caminho e nem sei onde é que vamos parar. Então vai, acompanha aí, se não é inscrito no canal e inscreve-te aí, porque vamos passar por lugares incríveis. Eu vou mostrar todas essas relíquias todas que vão aqui na minha frente. Eu praticamente sou o último, vou aqui devagarinho, vou aqui gravando. Então vamos passar por lugares incríveis e motos incríveis também, né? Então acompanha aí o vlog de hoje em cima da mota Zundap. Que era do meu avô que eu restaurei já faz mais de 8 anos e hoje é a primeira volta grande assim que eu vou andar com ela. Eu só estava andando ali perto de casa e agora vai ser uma voltazinha maior. Saí com 118 km, já estamos com 132 km, então hoje promete. Bora! 22 km depois mais ou menos, estamos chegando agora aqui na cidade de Tavira. Passando aqui pela entrada, primeira rotunda. E continuamos em direção Farolhão. Ainda não saímos da Estrada Nacional. Vamos ver se eles vão virar aí para a frente, aí para a Serra. Chegando aqui na ponte que cruza aqui o Rio de Tavira, não lembro agora o nome deste Rio de Tavira. Mas é uma ponte histórica muito antiga também. E agora vamos virar aqui à direita, isso mesmo. Vamos ir em direção à Serra de São Brás. Se fôssemos em frente, em direção Farolhão. Cortamos aqui na primeira logo. Pensava que era na segunda, mas não. Cortaram logo aqui na primeira. Essas estradas são boas porque geralmente sempre tem menos trânsito, embora seja friado agora. Mas quase sempre tem menos trânsito por aqui, só mesmo quem mora por aqui. Então são estradas boas para andar, as paisagens são bonitas. E agora os campos estão todos floridos. A paisagem é muito bonita por aqui. E esta parte agora aqui também é muito bonita porque começamos a subir aqui para São Brás. É a Serra de São Brás. Então tem muita curva. A estrada é apertadinha, como era antigamente. Estrada estreitinha. Estamos vendo muita gente andando de bicicleta e pessoas também a correr. Muito estrangeiro também aqui andando de bicicleta. E pessoal que se junta aos finais de semana. Um grupo de amigos, como nós vamos aqui, mas é de bicicleta. Então está bem movimentado. Está-me surpreendendo aqui. E fizemos aqui agora a primeira paragemzinha para uns abastecer. Se outros tiverem uma cervejinha, deixa eu ver como está aqui a minha gasolina. Tudo abastecido, seguimos viagem. E abastecemos aqui em Santa Catarina da Fonte do Bispo. Bora! Tudo abaste? Isto é скорее alabando. E chegamos agora aqui ao Barranco do Velho, uma estrada muito boa que nós fizemos até agora, muita curva, dá para vir com uma velocidade boa e curtindo aí a estrada, estamos passando aqui por dentro, aqui tem um cafezinho aqui na frente, e bora! Vamos virar aqui agora, não sei qual o destino deles, será que já é o almoço? São agora 11h24. Olha, do montinho aqui é 60km, tinha 118km, 178km. Olha, isto é uma volta, daqui agora, a volta que a gente vai fazer até o Aznal dá 5km. Por isso eu dizia 170km, por isso depois é mais os... Isso aí estava 118, tinha acabado de fazer os 118, eu meti o azer. Quanto já fizemos? 60km. Até aqui. E agora até o Aznal tem 100km. 30km? Dá o que eu tinha um montinho. Será 30? Não, é mais. Não, então o Aznal dá 30km? Não, está mais de 30km. É isso aí cara! Está mais de 30km. Ô João! 30 e poucos vá. Vamos! Bom dia! Que horas é que são? 11h30, por aí quase. 11h25? 11h25, estamos aqui um quarto de hora, 20 minutos e depois já é hora de chegar. Vocês têm tudo calculado. Opa! Está mais ou menos. O Jorge é o rei aí. Epa! Ainda bem! Chega mais para aqui Zé. Não, está bom, está bom, está bom. Ele... Ele só está mais para aqui. Não, está só para... Chega mais para aqui. Está bom, está bom. Mestre, mestre... Olha, até os pneus... Até os pneus... Até os pneus de janela. Vem aí! Um acelerador rápido. Também não é este. Isto é um espelho que eu tinha dado a X03. Depois da malta fazer aqui uma paragenzinha para as motas arrefecerem, Berem uma cervejinha. Vamos seguir a viagem. Bom almoço! Tchau! 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 E estamos chegando agora aqui nos Montes Novos. Parque de Marendas e tudo, tem aqui um café. Tchau! 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 Será que o almoço é por aqui? É esse aqui mesmo. Tchau! 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 Agora aqui já dá a sombra. Ela é exportando bem ou não? Que remete nela. A cestinha do lanche. A cestinha do lanche. Trazem uma latinha de atum? Nunca sabe. Ah não. O que é que a gente pode encontrar por aí? Tem um monte. Como é que vai o monte para lá? Ah, lá vai no bico daquele serra. Queria que me senta por aí? Aqui perto do professor de História. História também, Faro. Agora começa a ganhar vício. Não saia da casa agora. Não, não. Epa, anda ali com a lábis. Vou ao Cacela, vou a Villareal, vou andar, mas não tinha nada. Já era para ter ido ao cotinho com ela. Pelo menos ela tinha a casa. Acho que já não tinha ido ao cotinho. Como é que? Tu tem forma ou não? É, dá uma voltinha. Os undapos aí. Está tudo fixe? Já, tudo bem. Eu também dou uma voltinha. Veja quantos undapos também tenho. Aí? Sim. Olha, está. Quais dar quantos e se for a gente? Tem, tem de andar para lá. E já almoçamos e agora depois do almoço está tudo animado. Depois de beber um copinho de vinho e os medões está tudo animado já. Quer ser o motor ou quer para partir? Direção a Martilonga agora. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora entramos no concelho de Alcoutinho, estamos chegando agora aqui na Corte Serrano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora estamos chegando em Martilongo. Finalmente chegamos aqui a Martilongo. Já temos praticamente 5, 6, 7, 8, falta 3 km para dar 100 km desde que saímos de casa. Certamente eles vão parar aqui também. Martilongo, faz muitos anos que eu não vim aqui, hein? Já estão parados ali. Aqui no verão, quando faz calor... Ui... Tchau. 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 em Martilongo, aqui no Café do Vítor, é só encher aqui a tarde. Jair, eles foram? Jair, eles foram? Jair, eles foram? Jair, eles foram? E acabamos de chegar agora no Perão. Virei, viz! Vamos lá. Olha, entrou uma abelha, entrou. No capacete aqui de lado? Sim. Picou? Picou, picou. Quentei a desverma, não consegui. Mas isso é normal. Mas as abelhas estão chegando. São, pá, bichas estão, bichas agora barraram aí nessas retas aí. Tirar o carvão. Bora, botar a arda. Saluda. Vamos. Vamos querer pedir alguma coisa e não precisa mais lutar. Eu não quero velocidade, eu não quero velocidade, eu quero chegar nas curvas e ir com o Capitão América. Já é um gato de ter saudades daquelas barras. Olha, houve um ano que era para me escrever, não me escrevi, hoje em dia já não tenho. É um gajo, vai. Ora, boa tarde, como é que isso vai para aqui? Está bem amigo. Você está bom? Está bom. Está bem? Está bem? Comendi um caracolinho. Um minhozinho. Não é louco. Até que tal? Pois vim com essa malta aí? Com o que? Tem que ser. Viemos ir com as motorizadas, vamos dar uma volta. E agora paramos aqui. Está bem? Está bem. Está bem? Está bem? Está bem? Está bem brasileiro. Olá. Tudo bem ou não? Tudo bem. Tudo triste. Os carteiros, os carteiros, assim a correspondência não chega atrasada, há falta de um está o outro. Atrasada já na água também. Como é que é? Estão deixando-se ficar para trás? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estão... Então ainda você lembra-se de mim ou não se lembra-se de mim? Ele não trabalha. Eu perguntei logo por si ali, um rapaz novo está ali. Eu perguntei por si, ele falou que você estava aqui. Oi, Ivo, não tem ganas. Não, está aqui o homem. Que tal? Já vim para a feira? Vim para a feira. Mas é que é que foi aqui na feira vira 4 ou 5 ou... Pois já, pois já. Pois é, eu fui-mei embora, eu fui-mei embora, foi... Foi, foi, foi em 2014 que eu vim aqui a última vez. Depois já ficou para o Brasil, fiquei lá 7 anos. Mais uma paragem para a Abas de Ser, beber uma cervejinha, eu beber uma água e agora vamos em direção ao Coutinho. E estamos saindo agora aqui do Pereiro. Monte do Pereiro. Monte do Pereiro. Estrada boa, tudo arranjadinha aqui. Estrada boa, tudo arranjadinha aqui. Estrada boa, tudo arranjadinha aqui. E aí? E aí? Tchau, tchau. E agora estamos chegando aqui às 4 estradas, ao cruzamento, se virar aqui à direita tem uma bomba de gasolina aqui, que é muito antiga, muito conhecida, e já estamos agora com 121 quilômetros. É Alcoutinho, acho que vai dar mais de 150 quilômetros até chegar até casa, mas primeiro vamos aqui a Alcoutinho, tem aqui uma festa ali tradicional, vamos ali ver o que é que tem ali ainda, passar aqui esse cruzamento. Isso aqui era a estrada nacional antiga, vinha de Lisboa, mas agora já quase ninguém passa aqui, porque tem o IC27. Temos aqui algumas curvas enroladas antes de chegar a Alcoutinho, e este passeio é um passeio histórico, porque é a primeira vez que eu venho a Alcoutinho com a moto do meu avô. Depois dele falecer, e depois dele mudar essa moto, ela nunca mais tinha vindo aqui. Então, mais um marco histórico aqui com o Zundato. Como eu falei de Martilongo, até aqui tem muita reta, e agora viemos praticamente sempre esticando nelas, mas quase sempre no máximo. E agora uma vista muito bonita aqui da Alcoutinho, essa parte aqui é nova, antigamente ia ser ali à esquerda, mas agora aqui no alto, até dá para ver no outro lado de Espanha. São Lu, que é a cidade, cidade não, é vila, acho que é vila, espanhola, todo campo de futebol, antigamente quando eu jogava aqui era todo de barro, terra, agora tem sintético. E a partir daqui agora, desta curva, já dá para ver um pouco de Alcoutinho, e ali também do outro lado da Espanha. E chegamos ao Alcoutinho, praticamente quase 130km. As ruas históricas aqui da Alcoutinho, toda encalçada ainda, eu acho bonito eles terem preservado essa parte aqui. Balançado um pouco, mas não tem como não balançar, porque sempre tem alguns buracos aqui. E estamos chegando aqui no centro. Vamos estar fechado aqui, porque tem a feirinha aí embaixo. Vamos estar fechado aqui, porque tem a feirinha aí embaixo. E devagarinho, com os travões, não estão muito bons não? E devagarinho, com os travões, não estão muito bons não? Dá para dar a volta. Dá para dar a volta. E chegamos. Ali do outro lado é São Lucas de Aguadena, já é Espanha, que é o Rio Guadiana. Muita gente hoje por aqui, porque hoje tem festa aqui. Mas é um lugar muito bonito Alcoutinho. Eu passei boa parte da minha infância por aqui. E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Estou apertado também? Vamos lá. 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 o costinha está quase sem gasolina eu tenho que parar para a reserva mas agora bem mais devagarinho eu já falei que para tirar com o sifão é ter que ir com o sifão é isso? já se tira ali, já se tira é disso? tem a minha cheia, já se tira algo bem? oi, a minha cheia é cheia em casa mas ainda tem essa leva mais um queixo essa leva mais vinte litros não sei se não é ciente eu já fizemos quatrocentos e cinquenta do montinho, até aqui quatrocentos e cinquenta já fizemos quatrocentos e cinquenta? quatrocentos e cinquenta, do montinho oi, oi, a minha cheia é luz oi, 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 oi espera aí, oi oi, oi, oi tem aqui sifão oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi, oi é na porta é na porta mas a camão morreu mas a camão morreu não eles chegam ao delito eles chegam ao delito eu encolino a mota e posso descer de baixo vete já eu quero estirar já eu sigo ao delito está aí o sifão já está aqui por lá olá 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma